Chegamos em um dos nossos dois destinos e o primeiro vai ser um parque que a gente vai mostrar pra vocês aqui na cidade de Votorantim, então bora lá! Bem-vindos ao Parque da Biquinha! Quem é que conhece o Parque da Biquinha aqui em Votorantim? O parque possui uma trilha que sobe aqui do lado direito e do lado esquerdo tem alguns brinquedos que algumas crianças estão brincando, então a gente vai dar a volta pros meninos não se estressarem e quererem agarrar essas crianças. Então a gente vai pelo outro lado, pela trilha e depois a gente vai ver o que tem do lado esquerdo do parque. Como vocês sabem, esse mocinho aqui possui cinco hérnias na coluna, então a gente não gosta de forçar a coluninha dele. Então agora que ele andou um pouco, ele vai pra mochila. A gente já veio preparado com a mochila aqui e ele vai pra esta mochilinha agora, ó. Bora, Zorro! E sabem da coisa mais legal desse parque? Qual que é, Emily? Vamos contar pras pessoas? É um piquenique, né? Não! É que não paga nada pra entrar. Achei que era um piquenique, dava pra fazer. E olha a mandala na árvore. Também! Tá meio mal assombrada essa mandala, né? É, mas tá legal. É um parque super verde. Então assim, tem muita árvore, muita terra, muita trilha. E você não paga nada pra entrar. Você pode vir. Ele fecha às 5 da tarde, aberto, se eu não me engano, de segunda a segunda. Então é uma opção super legal pra você vir com seus filhos, fazer um piquenique aqui. Vai ser bem legal. Gente, eu vou contar um segredo. Onde foi que você me pediu em namoro, Emily? É um parque da biquinha. Foi aqui! Ai, que joelântica! Gente, acho que aqui dá o nome do parque, ó. Tem uma bica aqui. Mas olha que detalhe interessante. Eu acho que esse parque, ele fica bem na divisa entre as cidades de Sorocaba e Votorantim. Porque essa placa aqui, ó, parece como prefeitura de Sorocaba. Então a gente não sabe bem se fica em Votorantim ou em Sorocaba ou em cima da linha, né? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Já estamos no carro. Pessoal, estamos indo agora pra um outro lugar. Agora dessa vez é em Votorantim, hein, Fran? Dessa vez eu tenho certeza que é. A gente vai pra um outro lugar que vocês vão ver aí, ó. Já, já estamos chegando por lá. Apresento a vocês Votorantim. O Votorantim faz parte de alguns memes aí da internet. E um deles é sobre capivara. Porque tem, sim, muita capivara. O rio, ele fica bem pertinho. Então, tipo, as capivaras, elas dão uma nadadinha por lá. Então o Votorantim é bem conhecido pela família de capivaras. Agora a gente vai abastecer. Eu quero que vocês vejam como ele sabe se comportar. O Fran, conta pra gente aí uma coisa que você não tem certeza, mas que você acredita que seja verdade. É, eu não sei se é uma lenda, tá, gente? Mas assim, aqui nessa estrada, indo lá pra represa de Itupararanga, tem alguns pontos que se você parar o seu carro com a frente pra baixo, ele dá ré sozinho. Meu Deus! Diz que existe um magnetismo muito alto. E não tem como a gente saber que ponta é esse que dá pra nós testar? Eu não sei, gente. Tá por aqui no vídeo? Dois segundos depois... O que você tá fazendo, Fran? Vou testar. Vou soltar o pé do freio, ó. Mas vai descer pra você tá... Não, mas se o magnetismo é... No magnetismo ele vai sumir. Não adiantou nada, ó. Não desceu. Só besteira. Na ponte só passa um carro por vez, ó. Então o moço tá esperando a gente passar. A gente sai, ó. Que da hora! E essa boquinha, filho? A gente ia mostrar os meninos brincando aqui, mas olha quem veio atrás da gente, ó. Ele é grande, não conhece o cachorro e não dá pra gente abusar. A gente só vai mostrar aqui por perto pra vocês essa marina bem bonita num condomínio chamado Leportier, que fica aqui na Represa Itupararanga. E agora a gente vai voltar, né? Porque não dá pra soltar eles aqui. Olha aqui, ó quem tá ali esperando, ó. Olha lá, ó. Duas horas depois... Passamos a pegar o vô e a avó. E agora a gente tá indo na prainha aqui da Represa, porque só o vô conhecia esse lugar. Ó, que visão bonita, gente! Só o vô pra trazer nós aqui mesmo, ó. Que lindo! Gente, chegamos na Represa de Itupararanga. Represa que, infelizmente, todas elas estão passando por esse problema. A água, normalmente, quando ela tá bem cheia, ó, ela chega a bater aqui em cima. Então, assim, vocês veem que o problema da seca é em todo lugar. Mas a gente veio prestigiar esse lugar e trazer os meninos pra brincar um pouquinho aqui na beira da Represa. Tá aí um lugar muito legal se vocês querem trazer seu pet, brincar na água. O principal cuidado de se nadar num local como esse é que aqui é muito fundo, é perigoso. A gente não recomenda. Mas se você quiser vir, trazer o seu pet pra brincar na beiradinha, como a gente tá fazendo aqui, não tem perigo algum. Agora, o maior perigo mesmo é nadar. Aqui não tem salva-vidas. Se você não trouxer os acessórios necessários pra segurança, né, pai? É muito perigoso aqui, né? Sim, além do que, é proibido, né? É proibido nadar, então, gente. Mas é aberto pra passeio, pra respeito. É, tem que tomar cuidado. Mas trazer o pet na beiradinha, assim, não tem problema, né? Não, não. Então, bora lá ver os meninos brincarem mais um pouquinho. Olha lá, gente, olhando os peixinhos. Você tá vendo o peixe, zorro? Olha lá, mãe, ele quer pegar o peixe. Olha lá, avó. Olha lá, avó. Olha a distração dele, ó. É isso, ó. Ele nem dá bola pra mais nada. Gente, encontramos pegada de onça fresca. E a gente resolveu sair daqui rápido, porque tá muito fresca mesmo. E a gente não quer abusar. Tem pegada da mãe e tem pegada do filhote junto. Então, a gente espera não encontrar ela, né, Emily? Vambora? Vambora. Cheio de pegada de onça aqui atrás de mim, ó. Cheio de pegada de onça. Provavelmente, ela veio atrás de capivara, porque aqui a gente encontrou cocô de capivara. Já tá mais sequinho. Deve fazer mais de dois dias que tá aí. Mas ela veio aqui e ela pisou em toda essa terra seca aqui, ó. Então, a gente vai embora daqui pra não dar bobeira. Mãe, eu me diverti, mãe. Eu me diverti, mãe. Só lama. Olha esse pé, gente. E eu, então, tô meando de fora? Isso, olha esse outro. Então, eles já brincaram um pouquinho e a gente achou melhor ir embora. E assim, encerramos mais um vídeo aqui no canal dos Pequenos Príncipes. E agora a gente começa o nosso retorno pro carro. E já, já a gente tá lá no carro, depois dessa subidinha aqui, ó. Não mereço isso. Gente, se você não é inscrito no nosso canal, ainda já se inscreve. Deixa o seu like, ativa o sininho. E a gente vai trazer muito mais conteúdo legal pra vocês. E a gente agradece muito. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Então, bora lá fazer nossa trilha de volta, né? E aí E aí E aí